A CIDADE NO BRASIL 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 Jesus Jesus A CIDADE NO BRASIL 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 Eu quero ouvir só vocês, só vocês agora, vocês E sim dentro do Ouvir isso Deus Traz amor pra Deus Tira a solidão Não deixe que a tristeza roube a sua paz E venha a ser feliz Oh, sim dentro do peito o coração Tá disparado É a mão de Deus trazendo amor Tirando a solidão Não deixe que a tristeza roube a sua paz E venha a ser feliz Ser feliz Ser feliz Ser feliz Glória a Deus